Olá meus amores, tudo bem com você? Eu tô de volta hoje e eu vou te ajudar hoje como que deve ser aí a sua alimentação se você tá com aquela crise horrível de gastrite, né? Aquela dor de estômago que muitas pessoas sofrem aí e não sabem aí como que deve ser a alimentação, o que comer pra melhorar esse incômodo, o que que não deve comer, o que que vai piorar. Então se você tá sofrendo aí com muitas dores, se você não sabe o que fazer, fica aqui no vídeo comigo até o final que eu vou te ajudar hoje como que deve ser aí a sua alimentação pra você diminuir esse sofrimento aí. Mas antes da gente começar, me ajuda, né? Se inscreva no canal, me ajuda a crescer o canal. Enquanto eu ajudo você, você se inscreve, ativa o sininho porque tem vídeo de toda semana, você não vai querer perder nenhum. Então deixa esse sininho ativado que aí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. Deixa o seu like também que aí você vai fazer com que eu possa ajudar mais pessoas, né? Nós vamos fazer aí uma corrente do bem, fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas que estão sofrendo nesse momento aí com a gastrite. E também dá uma passadinha lá no meu Instagram. Vou deixar pra você aqui embaixo na descrição o link ou o nome aqui. Eu vou amar te receber lá no meu Instagram e tem também muita dica por lá. Então vamos lá começar aí as dicas que eu tenho pra você hoje que eu quero que você melhore, que você pare de sentir tanta dor porque é horrível, né? Ninguém merece gastrite. E pra começar eu vou primeiro te falar aí o que você precisa evitar, né? Porque não vai adiantar se eu falar aqui só os alimentos que você precisa comer pra melhorar, sendo que você pode continuar aí comendo coisas que pioram. Então você precisa tirar o que piora e incluir o que melhora. Então vamos lá começar aí com esses alimentos que você deve evitar primeiro. Então pega aí um bloquinho, uma caneta pra você anotar tudo, pra não esquecer de nada aí que você deve evitar e eu vou te passar aí a listinha, né? Primeiramente, tudo que eu vou te falar aqui é o que vai irritar a mucosa do seu estômago e te causar ainda mais dor. Menta, pimenta e todas as especiarias aí muito apimentadas. Isso vai machucar ali o seu estômago ou você dá uma segurada e parar de consumir aí pelo menos por um tempo. Você também precisa evitar o café, água com gás, água tônica, bebidas alcoólicas. Isso tudo vai irritar muito a mucosa do seu estômago. Não vai te ajudar. Então se você quer melhorar, evita esses alimentos. Outras coisas também que podem prejudicar essa mucosa, alimentos aí muito gordurosos como a fritura, alimentos também industrializados. Tudo isso vai aumentar a sua dor de estômago. Então você precisa aí ter uma alimentação ali o mais natural possível com todas as dicas que eu vou te passar a partir de agora, né? Que agora a gente já vai entrar aí nos alimentos que vão te ajudar a melhorar. Vamos lá! O primeiro grupo aí que vai te ajudar a melhorar essas dores são as fibras. Elas ajudam muito a retardar aí o esvaziamento do seu estômago. E elas fazem aí com que você não fique com o seu estômago vazio por muito tempo. Que vai ajudar muito você a não ficar aí com a produção de ácido clorídrico que a gente produz aí no estômago. Que é o que mais vai causar dor com essa crise sua aí de gastrite. E as fontes de fibra aí recomendada pra você incluir na sua dieta são aveia, farelo de trigo, grãos integrais, né? Pão integral, arroz integral, macarrão integral, frutas, legumes e verduras de uma maneira aí geral. Então inclua muitas fibras. O nosso segundo grupo de alimentos são aqueles alimentos aí baixos em gorduras. Porque as gorduras elas dificultam a digestão. Então você precisa buscar aí por alimentos com menos gordura, com carnes mais magras. Procura aí um peixe mais magro também. Escolha aí cortes de carne mais magra como por exemplo aí o patinho, frango. São aí uma ótima opção aí pra quem busca diminuir um pouco aí dessa gordura da dieta. Dê preferência aí a preparações aí na airfryer ou assadas no forno, cozidos, né? Nada de fritura. E também tem o nosso terceiro grupo que são os alimentos probióticos que podem te ajudar muito. Eles vão conseguir aí colonizar o seu estômago, ajudar aí a melhorar a qualidade das suas bactérias. Com bactérias aí mais benéficas que vão melhorar também a sua flora intestinal e a flora estomacal. Um exemplo aí de alimentos probióticos pra você incluir são os leites fermentados. São boas opções aí pra você. E os iogurtes naturais, mas também o kefir. Aquele que o pessoal compartilha aí na vizinhança, né? Fica de olho se tem alguém que tem um kefir e pede pra você incluir na sua alimentação. Aí você capricha nas frutas, né? Com iogurte, com frutas, com aveia. Fica uma refeição super rica aí em fibras. E ainda tem esses probióticos que você precisa também dessas bactérias boas. Outra dica que eu tenho pra vocês são os alimentos ricos em vitamina C. Apesar da vitamina C, ela ter aí um ácido, isso acaba sendo muito aí particular de cada um. Tem pessoas que comem e não sentem incômodo, né? E algumas pessoas aí que tem gastrite, por exemplo, conseguem consumir fontes de vitamina C. Não tem aí nenhum sintoma, nenhuma piora da dor. Não significa aí que você precisa incluir limão, né? A vitamina C, ela é muito importante que você consuma porque ela tá diretamente ligada aí à melhora da cicatrização e à produção de colágeno também. Então é importante que você tente melhorar a estrutura do seu estômago. Então se você puder, inclua fontes aí de vitamina C. E não precisa ser necessariamente limão, laranja. As fontes de vitamina C mais seguras aí pra você consumir aí que não vão prejudicar tanto assim aí na questão da sua sensibilidade. Por exemplo, aí a gente tem o mamão que tem bastante vitamina C, a manga, pimentão amarelo, o brócolis, enfim. São fontes aí muito interessantes de vitamina C e que não tem aquele sabor ácido na sua boca como o limão, por exemplo. Então experimenta, tenta incluir aí na sua alimentação e veja se não vai prejudicar, se não vai te causar ali uma dor a mais. Mas tenta incluir essas fontes porque como eu te falei é muito importante. E se você gostou do vídeo, se você tem mais alguém aí que precisa desse vídeo, compartilha, né? Pra você ajudar essa pessoa aí que você gosta, essa pessoa que você conhece que tá sofrendo com gastrite. Compartilha com ela pra ajudar ela e eu te agradeço demais. Pode ter certeza aí que eu volto com muito mais vídeo pra vocês. Um beijo e fiquem com Deus!